Este carro comprei há pouco tempo, que é um carro que... Para viajar para Portugal, muitas das vezes eu vou de carro para Portugal, gosto de fazer. E é um carro familiar, um carro seguro, e é um carro também que eu gosto. Os outros não posso mostrar, estou na garagem. Ter mais? Mais boas novidades, mas depois eu mostro para a próxima. You're unbelievable You're unbelievable You're unbelievable Senta, senta, senta Vem, vem 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 Até com elas, os molandos. Estás ao dono, não é, molandos? Estás carente, não estás? Descansa um bocadinho, esquece. Ciumete. A piscina tem um lugar de lazer fantástico para a minha família, para os cães, para toda a gente e acho que é engraçado. Não se está mal aqui. Passa-me muito bem, Daniel, aqui. Não se passa nada, tranquilo. Os vizinhos nem aparecem. Há que saber um momento para desfrutar e um momento para trabalhar. E isso eu tenho plena convicção de que aquilo que eu faço é bem, tenho a certeza absoluta. E não deixar de fazer as nossas coisas porque sabemos que os outros estão a olhar para nós. Acho que isso nunca pode ser e não vai ser por mim. Eu faço aquilo que me apetece, nas férias, e vou fazer toda a minha vida. Quantas mulheres já amaste? Tens noção? Com que frequência é que tu dormes sozinha? Qual a primeira coisa que tu reparas numa mulher? Tu lembras-te da tua primeira mulher? Não sei que sempre nos jogos atrapalho. O que é que uma mulher teria que ter para ficar contigo? Saber... Ter calma nos momentos antes do jogo. A primeira coisa que eu reparo numa mulher? Não é eu, toda a gente. É no visual e no búzio, né? E no corpo. Eu dormo sozinho de sempre. Antigamente dormi com a minha mãe, que as minhas irmãs já dormem muitas vezes. Mas ao longo dos anos tive que me habituar a dormir sozinho. Porque também gosto, não gosto de dormir acompanhado. Elas sabem, a minha mãe, as minhas irmãs sabem que eu não gosto de dormir acompanhado. Elas sabem, ponto. E as minhas irmãs e a minha mãe? Não, não, não. As minhas irmãs e a minha mãe sabem que eu não gosto de dormir acompanhado. Porque mexe-me muito e pronto, não dá. Fala-se muito, para além do futebol, das amigas, das muitas amigas. Algumas serão mesmo, outras não serão tanto. Como é que tu lindas com isso? No princípio não era fácil. Mas é complicado, é bastante complicado. Eu querer fazer coisas que não posso fazer, porque sei que se o fizer, será notícia no dia seguinte. O meu nível de vida não me permite que possa, por exemplo, ir ao café com uma amiga. Não é, é impossível. Porque vão dizer no dia seguinte que é a minha namorada. Tu lembras-te da tua primeira mulher? Lembro-me. Perfeitamente. Independentemente de ser um rapaz jovem, de gostar de desfortar da vida, Eu sou uma pessoa muito respeitadora, em primeiro lugar. Quem me conhece, quem aludiu comigo, quem já teve algum caso comigo, sabe que eu sou assim. E eu tenho respeito, ou tento respeitar o máximo possível a minha mulher, porque tenho irmãs, tenho sobrinhas, a minha mãe, tenho tias. E acho que o respeito tem que ser em primeiro lugar, para a minha pessoa. Mas tantos que muitas vezes não te respeitam. Falando de ti, falando de coisas passadas, etc. Daniela, este é um mundo, por vezes, muito incorreto, muito impróprio. Mas é este que temos, é com este que temos que viver. O que é que a minha mulher teria que ter, para ficar contigo? Como é que seria essa mulher? Já nasceu? Já, anda por aí. Anda por aí à solta. Está a soltir. As coisas acontecem naturalmente. Tenho a certeza que um dia é de me casar, com uma pessoa normal. Não somos crianças a vida inteira, não somos jovens a vida inteira, por isso há que pensar também no futuro. E as mulheres que amas, amas para sempre? Fica sempre qualquer coisa. Bom, amar é uma palavra muito forte para mim. Amar, eu sei o que é amar à minha maneira. Eu amo aqueles que gostam de mim. Posso não demonstrar muitas das vezes. Eu amo a minha família. Eu acho que é a prioridade que eu tive, que eu tenho e que sempre irei ter. Realmente, por vezes, posso ser uma pessoa com um carácter diferente, não dar os beijos, abraços, não sei assim. Eu acho que quem gosta, gosta da sua maneira. A nível de mulheres na minha vida privada, acho que não... Amar acho que é sempre importante. Estou com uma pessoa, mas terei tempo. Por que é que acertaste-se nas velas? Acho que é possível ou não? Uh, para acertar na vela. Fala é que queres. Ai! As duas, já pois é. Não faltam estas duas. Aí está. Falta outra, uma outra, outra, Dani. Se eu acertar, eu ficava a ganhar o Mundial. Se eu não acertar, não ganhando. São um sinal. São um sinal. Ala, pás. Agora, Dani. Fica. Fiquei que assim é o meu contrato Nervoso ou nem por isso? Não Já sabia que estava tudo certo Só faltava a minha assinatura Foi Nesta Presidente Nessa Serei, não há problema Fiquei que dê aquela firma Tornaste o jogador mais caro Na história do futebol Parece fácil As pessoas olham para mim de maneira diferente Os olhos estão postos em mim muitas das vezes Tanto para o lado positivo como para o negativo Mas estou preparado É aqui no nosso túnel Quando a gente entra para os jogos Foi aqui que esperaste, não é? Foi aqui Foi aqui que ainda senti O nervismo na barriga O nervismo na barriga Me dá pra vocês